Salve, salve, simpatia, estamos no ar com ele, o David Letterman do rádio, Emílio Surita, é com você, Emílio! É com você, Emílio! Mais palmas aí! É com você, Emílio! Vai, Emílio! É a deixa! Vai! É o seu comandante! Vai! O André Marinho está com um discurso... Nós somos o centro catalisador e aparelhador da polaridade do mundo. Mas vocês estão muito conflituosos. Sim, clima péssimo. Não é bom isso para a política. Não. Mas eu sou um homem convergente. Você não é nada... Negacionista. É um abraço dele. Você é um negacionista. Vassalo. Você é um vassalo de Bolsonaro. Se sou jamais. Você é terraplanista. Aliás, Bolsonaro provou que as eleições são... Cada vez que você fala de número... As unas são invasivos. O panda morre na China. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, meu bem. Força, Joel. Eu tenho dentista. Meu dente... E o Joel? E o Joel você tomou um pau, hein? Joel ficou indignadíssimo hoje porque eu chamei ele de rico. Inamídio. Ele é um barato. Ele falou que é fake news. Rico é você, canalha. Ele é muito rico. Canalha? Muito rico. Canalha. Ele é muito rico. A família Janete de Fonseca é rica, intelectualmente forte, cheia de dividendos, cheia de prestígio, cheia de poder, de força. O cara se sente... A gente tá num momento tão vitimista que o cara se sente ofendido porque eu chamei de rico. Se eu chamar o Marinho de rico... Marinho é muito rico. Rico em dinheiro, rico em virtudes. Você vai se sentir ofendido? O Marinho te dá 100 dólares. Só de gorjeta de dó. Ele me deu hoje. Ele deu. Ele deu de bom dia. Você é demérito aonde, minha gente? Ele me deu. Você é demérito aonde, minha gente? Você é um liberal. O Marinho me deu 100 dólares. Deu 100 dólares de bom dia. E o cara é grande, dólar novo. Caraca, mano. Cheira pra você ver, ó. Marinho me deu. Parece ripar. Sensacional. Essa é... Dá um aí, pô. É a impressora 3D, pô. É a impressora 3D. Marinho falou, você tem troco. Essa é a original, pô. Tem troco pra inadim. Obrigado, meu Marinho. Emílio, você lembra que tinha o dólar com a cabecinha? Sim, enfim. Esse é o cabeção. Esse é o cabeção. Esse é o cabeção. Obrigado, Marinho. Essa é a versão. Você sabe da diferença. Agora ele veio. Olha lá, ó. CoronaVac. Vai lá. Muito importante. Você vê o que é a pressão. Pressão aonde, meu amigo? Pressão da bigorna da realidade. Calcinha a vaca. Vai ter que tomar a terceira dose. Tirou a camisa, amigo. Deixa eu lá. Tirou a camisa. Essa você não pode mostrar. Vai ter que tomar a terceira dose. Vai tomar uma Pfizer pra garantir. Não, a Pfizer ele toma nos Estados Unidos. Boa, Marinho. É isso aí. Mas não vai poder ir pra Paris. Todo mundo vacinado aqui? Que bice. Eu compro a Pfizer. Mais ou menos. A Heineken das vacinas, eu posso ir pra Paris. O Zuzu fez o... O Leonardo Sommelier. O Waze da vacina. Malandrinho. Malandrinho nada. O Adrilis. Que senhor? Você tá brigando muito ou não? Não tô não. Eu só me age, tô me provocado. A briga no campo das ideias. Eu nunca vou pro pessoal. Adrilis Show é isso mesmo? Não. Você sabe... Pera aí, deixa o Adrilis, pô. O que foi, Manico? Você tá reclamando? Nada, pô. Vamos lá. Tirou a camisa. Marinho está incomodado com a minha presença. Todos te amam, Marinho. Deixa eu falar... Toda unanimidade é burra, Adrilis Jorge. Deixa eu falar, Manico. Mas eu te amo. Eu sou singular. Eu te amo. E eu não sou todas as pessoas. Meu Jesus do céu. Mas o que você bolou de... O que foi? O que você tá bravo também? Não sou bravo, mas que preguiça essa conversinha já também. Bom, sabe? Calma, 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 Calino. Não, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, saiba, vou pro quarto, sou. Por favor, calma. Sou. As discussões dentro dos programas que eu tenho ouvido estão indo muito para o pessoal. A de hominem. Eu falo pelo menos... A de hominem. É. Quando a discussão vai para o pessoal, normalmente ela vai para a bacharia. Olha a perninha Caetano Veloso. Fala na cara o que você falou. Perninha Caetano. É a perninha Caetano Veloso. Mostra a perninha Caetano Veloso. Olha. Olha lá. Aristocrata. Isso aqui é voz de Dante, vocês não entendem. Vocês são prometeus rústios. Muito bem. Adrilis Jorge. Hoje, às seis da tarde, nós teremos o Nicolas no mais um podcast. É isso, Dedê? Nossa, tá fazendo sucesso. Vai continuar a entrevista que ontem foi... Nick Boy. Ontem? Foi um passeio. Ontem? Não. Maior promessa política do futuro esse menino, hein? Você acha? Grande garoto, intelectual, genial, visceral, cheio de testosterona, cheio de vontade de mudar o país. Eu acho que o futuro do país é ele e o André Marinho. Um dia eles vão se convergir. Você tá cutucando o cara, bicho. É o centro. É isso. Eu tô falando bem do menino, pô. É, não. É isso mesmo. Mais de 27 anos de mandatos improdutivos. Ele tá pronto pra presidência. Sentiu o golpe? Sentiu. Que é isso, Marinho? Ah, eu... Pelo contrário. A terceira jantada vai pedir música. Sempre disse que é... Imagina se vocês... A única surra que eu tomei ontem foi do Emílio com a ajuda solene aqui, né? Eu? O que que eu fiz? Mas tudo bem. Tá vendo? Você vê melhor. A única surra. Você tá vendo? Eu? O povo não é bom. O povo viu. Abaixa a rede de novo. Mas tudo bem. O povo viu. Fui eu, então? Ah, que surra. Falei os comentários. Pô. Que surra. Que surra, pô. O tempo é solidariedade dos amigos. Marinho, você tá muito... Nada, pô. Você tá muito... Mania de perseguição. Mania de perseguição. Ah, sim. Agora... Surto persecutório. Deve ser, sim. Mas parte. Você acha? Eu fiz alguma coisa? Deve ser. Não. A única coisa que eu falei... Não. Peraí. Posso me defender? Mas tudo bem. Vocês me permitem? Claro. Sem coitadinho. Eu renunciarei. Você está com... Estranho seria se fosse diferente. Você está com o discurso todos os dias, muito parecido. Candidato. Calaminador. Candidato. Bom, eu... Discurso candidato. Pode que eu não sou. Discurso candidato. Se você for candidato, terá o seu espaço. Né, Paulinha? Mas e se eu tiver... Esse programa é palanque. E se eu... Não, você não vai... Como não? Nossa diretora, por favor, fala, Paulinha. Fala aí, Hortência. Vamos ouvir a Hortência. Tem que... Ele dá o microfone. Vai lá, Hortência. Saudade da Hortência. Hortência. Fala. Fala o quê? Você faz seus rolos... Não, não. Casos de família, parece isso. E agora você quer tirar o corpo fora? Não, eu não tô tirando. Eu estou... Eu estou dizendo... Ó, diretora tá brava. Eu estou dizendo... Fala. Que o Marinho está com discurso político. Candidato. Não, 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 não. Ele está aqui como humorista, como um crítico político... Não, não tá. Não tá. Opiniões dele. Não tá. E vocês... Eu deixo o político. E vocês colocam fogo no parquinho. Nossa! Você é emilita. Meu amor. Fiz a pixa aqui também. Exatamente. Eu não. Então eu vou embora. Não, não fica aí, Emílio. Eu vou embora, mas você está aqui e toca. Ninguém está falando... É isso? Ih, tirou a máscara. É, exatamente isso. A gente tem que propagar o clima de harmonia. Não tem harmonia nenhuma. Onde as ideias têm que ser respeitadas, não é, Kalina? Eu concordo. Onde cada um tem a sua opinião, mas a gente não pode deixar com que os nossos fiquem... Tá. Parece o filhinho do Marinho. Olha lá. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Exatamente. Deixa eu falar. A gente vem aqui, faz o show, para não dar a sua opinião e pronto. Eu sei, mas o cara... Pluralidade. Se o menino ganhou a discussão com o Marinho, a culpa é minha. Não, meu amigo. A culpa é minha? Você vai lá e chama o Adrílis. O Marinho vai lá no Mordem para provocar o Adrílis? Não, não. Não vai. Não, não. Eu chamei o... Negacionista. Deixa eu te falar. Descurantido. Eu chamei o Adrílis aqui porque o Adrílis está querendo um aumento. Ah, sim. E ele merece. E ele merece. A gente não tem nada a ver com isso. Então, ele que peça para o chefe dele. Talvez ele não mereça. Ou ele merece. Então... Ele vem aqui porque ele é nosso querido Adrílis. Nosso convidado. Todos podem ver. Ele não faz parte desse programa. É isso. O que é isso? Parece que é o Adrílis de família aqui. Peraí. Deixa eu falar. É o teste de DNA. Só é o ganhar mais que eu. Denúncia. Calma. O Adrílis... O Adrílis de família. Muito triste. O Adrílis está pleiteando um aumento. Sim. E eu vou fazer uma campanha aqui. Não, quem tem que fazer... Pelo amor de Deus. Você é do Morning Show? Não é. Quem tem que fazer a campanha é o Zé Unidário. Mas eu... Pobres do país. Eu sou pobre. Ele merece. Peraí. Eu deveria fazer uma campanha por aumento para a sua bancada, por exemplo. Ah, eu gostava. Ele merece um aumento. Aumento para o Marinho. O Marinho ganha 200 mil reais por mês de mesado. Você sabe quanto ele ganha? Pelo amor de Deus. O caso de família. O caso de família. Eu a jeba grande. Eu ganho a ganhar. O Adrílis. Mérito dele. Mérito dele é da família dele. Olha a minha figura triste. Não tem jeito. Chama a Márcia. Pede um aumento para a filósofa. Ai, Cristina. Deixa eu falar. O mundo não é justo, Adrílis. O mundo não é justo. E ela não quer lhe dar aumento ainda? Peraí. Vamos fechir. O mundo é muito injusto. É muito injusto. O mundo é muito injusto. Existe o socialismo para socializar os bens de produção. E dá aumento. Mas o Adrílis Jorge merece um aumento. Por quê? Porque o Joel é muito mais rico. Isso. E mais bonito. E ganha mais. É muito mais rico. Banqueiro. E banqueiro. E tem namorado. E o Joel ficou... Ganha mais que eu. Ganha mais que eu. O Joel ficou um bom tempo em casa também. Então, é um socialista... Não dava nada aí para as festas comigo. Deixa eu terminar. O socialista morindo. Isso é chato também. Por isso você não diz que não dá um aumento. Agora que você percebeu. Porra. Mas não tem falado isso mesmo. Vejam vocês, queridos ouvintes. Pelo bem deste programa. Claro. O Joel. Joelzinho da massa. O Joelzinho da massa. Ele é rico. Sim. Vem de família abonada. É como o Marinho. Sim. Trabalha quando quer. E fica em casa com serviçais. O que tem a ver nisso? Não tem nada a ver. Justiça. Porque a pessoa que tem... Justiça social. Você fica tentando colocar... Justiça social. Então, sendo assim, Emílio, você poderia atuar. Pô, esse aqui está falando o preço do gás. Sendo assim, você poderia atuar. Você nunca viu o bujol, ó. Vem de um preço do gás. Emílio, sendo assim, você... E porque eu nunca passei ali um sabãozinho num botijão de gás... Agora você aprendeu. E porque eu nunca passei um sabãozinho, eu não posso opinar sobre a realidade crua, crua e nua, como ela se defronta. Olha o gás, olha o gás, amigo. Olha o gás! Está tocando? Nem sei se está tocando. Ontem a gente foi almoçar na díceps, os caras passavam de casa. Olha o gás! Isso é maravilhoso. Tudo certo. Sendo assim, Emílio, você deveria doar parte do seu salário para os menos favorecidos. Eu não vou doar nada. Menos favorecido a Jovem Pan. Sente na pele, quero ver. Peraí, deixa eu terminar. Eu dou audiência, capitalista. Peraí, deixa eu terminar a minha colocação. Claro. Então, o Joel, sendo rico, você, Samidana, aqui tem uma empresa. Exato. O Joel é mais rico, família rica, trabalha quando quer. Esse aqui trabalhou na pandemia, de madrugada, não sei se você lembra. Genocida. Sim, fez um programa sozinho de madrugada. Sem cachorro. Quatro horas, sem parar. Mas a vida não é justa. Estilo Vilela. A vida não é justa. Mas você acha justo o Joel ganhar muito mais do que o Adriles Jorge? Triplo que eu ganho. Eu acho pelo seguinte. Não, eu quero a sua opinião. Você acha ou não? E tem o negócio que o Joel também consegue ter relações sexuais gratuitas. É isso também, casado. É, e aí também isso é uma vantagem. Gente, a vida sexual dele não tem muito. Você não tem muitos, é impossível. Ela tá no bojo, é no conjunto. Não, não, mas o Adriles, eu acho que... Não, é porque assim, me explicaram. O Joel ganha menos que o Adriles. Não, não, não. Não, mas o que faz o salário dele ultrapassar é o que ele ganha para aturar o Adriles. Entendeu? O salário... Insalubridade. 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 Adicional de insalubridade. O Adriles é um intelectual, um escritor, um filósofo, um pensador. Se ele ficar rico, vai perder a credibilidade. Mas o que eu posso fazer para você aqui? O Adriles ganha. Gente, isso não é uma questão para ser discutida dentro de um programa. Isso tem que ser... Sem a presença dele, né? Ele não foi promovido, talvez tenha algum motivo. Eu não quero promoção, eu quero dinheiro só. Então, as pessoas geralmente são promovidas, como no meu caso, por competência e por entrega de resultados. Eu não entrego audiência. Imagina agora quem está em casa no rádio te ouvindo. Quem que o espectador já vem para gostar mais de mim ou de Joel? Chico Bento. Pergunta. Coloca uma enquete aqui. Eu acho que a turma gostou de Joel. Eu acho que se você sair do Morning Show, aquele programa acaba. Eu concordo. Agora, a pergunta que você não faz. É o pilar que sustenta o Morning Show. Ele é o pilar. Chama-se Adriles Jorge. Com certeza, a audiência é do Adriles. E a equipe técnica? Quem gosta mais? Gosta mais do Adriles? Todos me amam. Vai no suíte. Faça a presença. Vai lá na sala da maquiagem. As manchas da faxina, da limpeza, os técnicos. Você deu PT no banheiro, bonitinho. Eu sou o único homem do povo. Vai no 24º. Tem câmera no suíte. Chama o povo que me amam. Chama a dona Jô. Toda a plebe da Jovem Pan me adora. Chama a dona Jô. É assim que você tem que saber. Todas me amam. O Joel nem vai no 24. Eu vou lá, eu enfrento as feminazes. As meninas da limpeza me adoram. É mérito dele. Você não tem que se espelhar no outro. Mas ele é um aristocrata. Eu sou invejoso. Ele é um aristocrata. Se ele conquistou as coisas dele na vida, por mérito dele. Você tem que conquistar as duas. Não, não. A vida é injusta. A vida é injusta. Você tem que questionar o seu merecimento. O Estado tem que dar um sistema de equidade social. O Estado é a Jovem Pan. Eu preciso de um povo. E é muito feio você estar aqui. E a campanha do Emílio é boa. E é muito feio você estar aqui. Divulgando e tornando público. Quem ganha mais do que quem é muito feio. O Emílio que trouxe essa foto. Ah, agora a culpa é dele. É total. Mas tudo é mesmo. Como se isso fosse alguma forma de descredibilizar a pessoa. Mas eu tenho uma questão muito importante. Peraí, peraí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu preciso dar um fecho já que começou aqui. Mas tudo bem. Deixa ele fechar. O que começou? Candidato. Só porque ficou aqui uma foto sem nós. E se ele for candidato, qual é o problema? Dá o seu Instagram. Inclusive, quem quiser seguir o Marinho. A B Marinho, arroba B Marinho. Quem quiser pode votar no Menino se amanhã ele for candidato. Eu vou fazer uma chapa ali. Qual é o problema? Qual foi a sua intenção? Chapa de conciliação dos povos. Causada, da hora. Você colocou a Adrílis e a Paulinha aqui. Por quê? Você deu uma lida na pauta hoje. A tarde é sua. A pauta, entendi. Todo santo dia que eu acordo. Eu agradeço o privilégio que eu poder ter esse microfone aqui. E poder estar desfrutando do aprendizado que é estar com você e com todo mundo aqui. Agora, está ficando cada vez mais frequente. A Paulada, a Paulada, a Paulada. Está ficando cada vez mais frequente. A sensação de quando a gente tenta engatar um debate de ideias aqui. Uma discussão propositiva. De visões divergentes sobre determinado assunto. A sensação é que, por exemplo, ontem, eu estava diante do Edilson Pereira de Carvalho aqui. Num jogo fora de casa. Com a marcação individual do zagueiro Carrasco aqui. E a torcida adversária tacando o copo de mídia na minha cabeça. Sem eu conseguir concluir um raciocínio. Interrompendo, menosprezo, desdém. Mas, estranho seria esforço diferente. Porque você se acha muito, rapazinho. Toma! É porque você se acha muito. O dia que você for mais humilde, você vai se colocar no teu lugar. Você acha que tudo está voltado a você e não está. Aqui, ó. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É democrático. Então, você sempre acha que é você. Não estou falando. Sempre você acha que é você que tem a voz e não sei o que. Então, fica na sua. Toma! Não sou eu que estou falando. O que ele está falando é o grupo e você entrou nessa. É isso aí, meninão. É tudo em onda. É isso aí. Olha o suíço. Não acha que é você e você. Não fala. Vai lá, faz o seu programa. Faz o seu programa. Tudo em onda. Quando você não tiver um programa que seja colocado para várias pessoas aqui, não se coloca dessa maneira que é feio. É feio, meu amigo. É feio. A gente tem que saber onde está. Eu sei muito bem onde eu estou. Eu sei muito bem o suíço. Ô, Adrílis. Ô, Adrílis. Suíço. Fala, meu amor. Suíço. Vamos fazer uma vaquinha para o Adrílis. Eu pensei nisso. Vaquinha virtual. Eu quero um salário. A ideia é ruim. A ideia é minha. O Adrílis já está querendo pegar a ideia. Só um segundo. Eu acho ruim fazer uma vaquinha como a gente fez. É um pouco milhão. É um milhão. Emílio, olha que ponto interessante. Vamos supor que o Joel ganhasse 10 e o Adrílis ouro. Muito mais ele ganha que eu. Se o Joel não ganhasse 10, o Adrílis estava feliz da vida. Por quê? Porque ele só se compara. Mas esse é o princípio do capitalismo, é inveja. Não tem nada a ver. Você quer ganhar mais que o outro. É concorrência. Você é anticapitalista? Eu acho que a gente pode pedir o seguinte, Emílio. A gente pode pedir para baixar. Não, não vai. O salário é isso. Boa ideia. Boa ideia. Se baixar o salário do Joel, eu aceito. Eu, como empresário, Tudinha, abaixa o salário do Joel e aí o Adrílis vai ficar feliz. Aí eu aceito. Não é esse o problema dele? O problema do capitalismo é a inveja. Não é a competição. Você quer ganhar mais que o outro, você quer ganhar mais que o outro. Exato. Então, para resolver essa questão... Tudinha vai gostar. Vamos abaixar o salário do Joel. Eu acho que tem que abaixar o do Samy também, que ele ganha mais que eu. O Samy ganha mais que todos nós. O Samy ganha mais que todos nós. Tem que equiparar. Tem que equiparar. Que eu acerto mais sobre números da Covid que ele. Abaixo dele também. Tá certo. Abaixo do Joel, que ele é socialista. Eu tenho. Encerrado esse assunto. Acabando que você ganha, Emílio. Pode ir embora. Pode ir embora. Não é da sua alçada. Dito isso... Posso ir para o detetista? Dito isso, pode ir para o detetista. Então, obrigado. Tchau, Dino. Não vai melhorar nada, vai para o dia. Então, nós temos duas opções. Duas opções nesse programa. Ou abaixa o salário do Joel, ou aumenta o... Não, é injusto. Samy, desculpa. Abaixo do Joel. Por isso que eu tenho empresa, Emílio. Você é brilhante. Ontem ele me deu nota 6,5. Eu falei, vou me esforçar mais. Agora eu passo de ano. Você é brilhante. Bom, depois desse clima, não. E eu reparei que eu sempre perco as tretas, né? Por quê? Ontem teve uma treta homérica. Eu não estava aqui. A treta do Tomé, eu não estava aqui. Fica hoje aí. Hoje não é bom. A gente fica mal. Você dá sorte. Eu não gosto. E eu fico assistindo depois, né? Eu falo, eita preula. Isso daí foi denso, cara. Mas, bom, vamos apaziguar. Não quero. Não vou me posicionar a respeito. Falou que foi o Nicolas para mim. Vamos começar. Aqui falou para mim.